Agora deixa pra você aí falar do seu assunto, do garotinho. O garotinho, o pai da matéria. O pai da matéria tá fazendo... Não, na verdade, ele tá fazendo 74 anos hoje, né, Osmar Santos? Tá aí, cadê a foto dele? Tá aí, tá aí. Essa foto até mais recente dele, tá fazendo 74 anos hoje, paulista, nascido na cidade de Oswaldo Cruz, 1949, putz, você lembra das narrações dele? Uma coisinha, um pouco, um pouquinho. Cara, puta, pra mim ele era a voz de um jogo de futebol. O Fiore Giliotti também, né, tinham alguns assim que tinham... Ah, cara, o Fiore Giliotti, pra mim, ele tinha um pouco ainda a cara da rádio AM, né? Aquela coisa, a voz do Brasil, não sei o quê. Aquela voz que me lembra década de 50, 60, né? O Osmar Santos, ele veio da década de 70, mas ele... Narrando na década de 70 já, né? Mas ele vinha com umas coisas novas, umas tiradas. Ele foi, pra você ter uma ideia, ele foi o primeiro cara que, durante a narração dele, quando ele começou a narrar na televisão, ele colocou uma câmera dentro da cabine. Então, às vezes, ele tava narrando o jogo e ele virava pra câmera e falava com a pessoa dentro de casa. E isso se usa até hoje nos jogos de futebol, né? De botar uma câmera lá dentro. Isso daí foi uma inovação dele, né? Veio da rádio, teve que se adaptar pra fazer televisão, né? Um cara, a formação dele de educação física e administração pública. Se formou na GV, né? Ele trabalhou nas rádios Jovem Pan, Record e Globo, e depois na televisão, na Rede Globo, na Record e na Manchete. Olha o currículo do cara. Narrou a Copa do Mundo de 86, pela Rede Globo. Ele era o primeiro locutor. E o segundo locutor era o Galvão Bueno. E o terceiro locutor era o Luiz Alfredo. Aí narrou pela Manchete a Copa do Mundo de 1990, com os comentários do Zagallo. E na maior fase de sucesso dele na Rádio Globo, ele chegou a comandar um time de feras, assim, como repórter. Ele tinha Loureiro Júnior, Carlos Aymar e, como comentaristas, né? E como repórter de campo, Fausto Silva, Roberto Carmona e Henrique Guilherme. E também tinha os narradores, que era o Oswaldo Maciel, e o Oscar Ulisses e o Odinei Edson, que são irmãos dele, né? E o Oscar Ulisses, até hoje, comanda a equipe de esporte da CBN. E o Odinei Edson, ele narra a Fórmula 1 na Band News FM, né? E também o Osmar Santos é primo do Ulisses Costa, que é locutor principal da Rádio Bandeirantes. Então, você vê que é uma família aí, ele já tinha uma equipe, ele fazia escola ali, né? Todo mundo que saiu dali tem a sua maneira de fazer jornalismo, né? E muito do que ele colocava, né? O Juarez Soares também participou da equipe dele em alguns programas que ele fez na televisão, né? E o Osmar Santos é um cara que, além de ter toda essa trajetória aí como narrador esportivo, né? Ele teve participações muito grandes, inclusive no jornalismo, né? Que a gente falou, e nos processos das diretas já. Você lembra ele, em 1984, nos comícios, com o Fernando Henrique, com o Casagrande, com o Sócrates? Ele era, né? O próprio Fernando Henrique, o Chico Buarque falaram assim, a gente tinha nosso carisma, a gente tinha essa coisa, mas a gente tinha que esperar o Osmar Santos, porque ele era o homem da massa. Sem ele, o evento não ia acontecer. Olha só a responsa, né? E ele era um cara que falava com a galera. Um cara sensacional. Bom, ele passou a narrar partidas na Rede Manchete, né? Como eu falei, foi ali que ele começou com esse negócio de virar a câmera pra ele, né? E ele tinha os bordões das narrações dele, que eram espetaculares, né? Por que parou, parou por quê? Que acabou virando música, isso. Virou grito de guerra de torcida, né? E as expressões sensacionais, que eu separei alguns vídeos aí, que eu te dei o maior trabalho essa semana aí pra fazer a edição. Eu tô ficando mestre em edição aqui, já. Hã? Eu tô ficando mestre em edição com essas... Pois é, não. Eu tô te desafiando cada vez mais, né, cara? A gente vai soltar um vídeo daqui a pouco que é de uma matéria que o Fantástico produziu em 2019, nos 70 anos do Osmar Santos. Então eu vou pegar... Eu peguei vários textinhos e mandei pro Marcelo pra ele editar, porque o programa inteiro ali, a matéria é de 12 ou 15 minutos e a gente fez aqui, acho que com 3,5 ou 4? É, deu 3,5. 3,5, é. É o mais curto que eu consegui fazer, né? E aí, só pra lembrar alguns bordões dele aí, é o ripa na chulipa e pimba na gorduchinha, né? É um pra lá, dois pra cá pro cara fazer o drible, né? É fogo no boné do guarda. Esse daqui eu adoro. Sai daí, que o jacaré te abraça, garotinho. Vai, garotinho, porque o placar não é teu. E o que é mais marcante, eu acho que é o do gol, né, cara? Tira o Liruli, tira o Lirulá e que gol! Isso é demais, né, cara? Esse é o Osmar Santos. Com certeza. Criou muitos bordões aí, né, irmão? O animal do mundo, né? Até hoje tá na boca do povo. Até hoje tá na boca do povo, né? E ele tinha tudo pra tá aí arrebentando ainda, mas fatídico dia 22 de dezembro de 94, ele sofreu um grave acidente numa viagem que ele tava fazendo no interior de São Paulo, ali indo de Marília pra Lins, e um caminhão foi fazer uma manobra na pista, ele não conseguiu parar, e ele bateu no caminhão e quase morreu, né? Ele sofreu um traumatismo cranieniano gravíssimo, né? E teve na operação, acho que ele chegou a retirar pedaço do cérebro que tava afetado, não sei o quê, e isso atingiu significativamente a parte esquerda do cérebro que é responsável pela fala, e isso acabou impedindo ele de continuar trabalhando como narrador. Então, nesse vídeo aí tem até umas partes que ele fala, e vocês vão ver que é bem precário, assim, a comunicação dele, é precária. Ele entende bem, mas ele tem essa dificuldade, né? E antes do vídeo ainda, só queria citar que foi criado em homenagem a ele, né, o troféu Osmar Santos, que é na metade do campeonato brasileiro, né, a equipe que é campeã do primeiro turno do campeonato brasileiro, ganha o troféu Osmar Santos, que é uma homenagem pra ele. E também, num dia 28 de julho de 2017, né, em comemoração aos 68 anos dele, o centro de imprensa do Allianz Parque recebeu o nome dele. Então, é um cara bacana pra caramba, e acho que o vídeozinho que a gente vai passar aí esboça bem aí a homenagem pra esse grande jornalista e grande locutor, pai da matéria, Osmar Santos. Bacana, vamos ver, então? Bora lá. Vamos ver como é que ficou essa edição. Vamos ver se eu entendi tudo que você me passou aqui, né? Vamos ver se essa edição ficou legal. Eu vou dar nota aqui no final, que eu vou anotar aqui a nota. Tá bom, vamos lá, então. Osmar Santos, vem aí Garoto, bom de bola A cante de Oliveira, flor aprovada! E nos emocionou Rifa na sul e pra cima da gordura do chão Nunca mais foi ouvida da mesma maneira desde dezembro de 1994 As dez da noite, Osmar Santos viajava sozinho de Marília para Birigui pela rodovia transbrasiliana Perto de Getulina, não conseguiu desviar de um caminhão que estava manobrando na pista Com o choque, Osmar Santos teve fratura de crânio Ele passou por duas cirurgias e sobreviveu ao acidente Mas a lesão no cérebro afetou o que era mais primordial para o locutor Tem essa ironia cruel de ele perder a fala Que era essa fala rápida de falar mil palavras por minuto Ele perde isso, que é justamente o grande dom dele E aí ele consegue se reinventar de uma maneira mágica O que era terapia virou a vida nova Ótimo, muito bom Pintura Desde a rapidez com as palavras As mãos ditam o ritmo das pinturas Em casa ele passa horas criando Osmar já expôs e vendeu várias obras Osmar Santos nasceu em Oswaldo Cruz, interior paulista Da Rádio do Interior, ele veio para São Paulo Na capital, se transformou no pai da matéria Um mestre da narração Palavras de quem trabalhou com ele O Osmar Santos chamava meu nome Eu respondia para o Osmar Santos E a gente fazia boletim no Globo Osmar fez a tabelinha perfeita entre música e futebol Ao criar o programa Balancer na Rádio Globo A ideia é reviver o romantismo do rádio antigo E colocar o público participando disso Com a agilidade do rádio atual O campeonato paulista com turno e retorno valendo dessa forma Na Globo jogou nas 11 Apresentou o Globo Esporte E narrou os Jogos Olímpicos de 84 A inesquecível medalha de ouro de Joaquim Cruz E a Copa de 86 Comandou também um programa de auditório É o time de hoje Quem será que ganha agora? Vendo aqui os mações ali Será que os homens ganham um programa? Pelo último programa do ano Os homens ganham ou não ganham? A voz de Osmar Santos não ecoou apenas em estádios Ou em programas de auditório Ele teve uma participação efetiva Num dos momentos mais importantes da história política do país Foi aqui, no Vale do Anhangabaú, região central de São Paulo Que ele se tornou a voz das diretas já Em 1984, um comício reuniu mais de um milhão e meio de pessoas Políticos, artistas, intelectuais pediam eleições diretas para presidente É isso aí, muito bom Demais, né? Essa reportagem, hein? Não, e as narrações dele A chegada do Oh, caramba, acabei de esquecer O Cruz lá, né? Ah, do É Joaquim Cruz, né? Joaquim Cruz nos 400 metros, né? Que narração é essa, cara? Que pegada A narração da Copa A voz dele E, puta, eu fiz questão de pegar trechos onde ele está bem Que ele está falando bem Para quem não conheceu Não ficar com a impressão dele com essa fala ruim Que ele está falando da tela Pintar, bom, não sei o quê Porque realmente ele ficou muito prejudicado com essa história da fala Mas nessa mesma matéria aí O irmão dele fala uma coisa super legal Fala assim, cara, eu aprendo muito mais com o Osmar hoje do que no passado E eles trabalharam muito junto Quer dizer, a carreira profissional dele deslanchou junto com a do Osmar Que foi genial, né? De certa forma, dá para dizer Não que ele conduziu a carreira do irmão Mas que você ser irmão de um cara genial E você ser bom também Cria um clã Cria uma história Dentro de uma época, de um período E o Osmar marcou a época mesmo, cara Nossa, para mim Que comecei a curtir futebol Na década de 80 Assim, comecinho, finalzinho da década de 70 Comecinho da década de 80 A gente ouvia muito no radinho de pilha Na calçada Com a molecada E, puta, era essa voz que a gente ouvia Rádio Globo Nem sabia o rosto da pessoa Muitas vezes, né? Só ouvia no rádio É, exatamente Não sabia Mas aí depois ele ficou com a cara muito conhecida já em 84 Então, quer dizer Quando eu tenho uma memória Já mais latente Assim, eu já lembro bem da cara dele E ele, cara, fez tudo Depois ele foi pra TV Apresentou os programas Globo Esporte Fez aquele Guerra dos Sexos Fez um monte de programa de TV Ele sempre estava em entrevista Ele era o cara que estava sempre em evidência Foi realmente muito trágico Não dá pra falar que foi uma perda dele Porque ele não morreu Mas foi uma perda, assim, pra todos Não ter ele mais na profissão Foi uma perda dele Pro jornalismo Pra avocução Explicando a voz dele Esportiva, né? Sensacional A voz Cara, como falava rápido Puta, eu sempre Sempre me admirou isso Demais Semana passada Falamos desse negócio De falar rápido aí, né? Também, né? Verdade É Mas é isso, né? É aniversário dele, né? É aniversário dele De 74 anos De 74 anos Que dia que é? Foi? É hoje? É hoje 28 de julho Parabéns 28 de julho Tiro-lirulí Tiro-lirulá E feliz aniversário, Osmar E feliz aniversário Pra minha sogra Que também Que faz aniversário hoje Também, 28 de julho Ah, é? Já entrou No hall dos aniversariados Você botou foto dela aí Pra gente Não, não Pois não Não pus não Então, qual que é o nome da sua história? Pode falar ou... Dona Damiana Dona Damiana Parabéns Feliz aniversário para a senhora Muitos anos de vida Com lucidez, com saúde E com muitas felicidades Ok, agradeço O nome dela